Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Arsamente e se você chega aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu venho comentar com você sobre uma queixa de um inscrito que me encaminhou uma mensagem pelo meu Instagram, se você não me segue ainda o link tá logo aqui embaixo, falando sobre gostar ou não gostar do psicólogo. E aí, o que a gente deve fazer quando esse não gostar aparece na terapia? Vamos falar sobre isso? Você já passou por esse tipo de experiência? Fica nesse vídeo comigo até o final porque hoje a gente comenta um pouco mais sobre essa questão. Então gente, quando nós estamos em um processo terapêutico com um psicólogo ou uma psicóloga, várias coisas podem acontecer no meio desse percurso. E o Levi me mandou aqui uma mensagem dizendo, se queixando da profissional ou do profissional, não sei, que ele estava no momento que me mandou a mensagem e perguntando o que pode fazer a respeito disso, porque eu sei, eu compreendo que é uma situação que é um tanto problemática e é constrangedora. Então, o que a gente faz quando não estamos gostando do psicólogo ou da psicóloga que nos presta um serviço? Bem, primeiro eu preciso de entender aqui ou de simular cenários possíveis para entender como que é esse contrato de trabalho entre essas duas pessoas. Por exemplo, se foi um serviço público e se existe a possibilidade desse paciente, usuário, cliente, seja lá como for o nome, trocar de profissional, aí eu já entendo que existem outras possibilidades que não somente continuar por ser a única possibilidade. Mas como eu entendo, eu sei, já tenho relatos, também conheço o serviço público, pelo menos aqui de Belo Horizonte, eu sei que não é tão simples assim mudar de profissional quando você está em ONG ou quando você está em um serviço de atendimento público na saúde pública. Eu sei disso. Mas eu vou entender aqui que o Levi está tratando de uma situação onde ele tem a possibilidade de conseguir, pelo menos, escolher para onde ele vai ou entender melhor esse caminho do psicólogo ou da psicóloga a ponto de conseguir trocar. Eu vou entender isso. Mas mesmo assim, se for em uma situação mais restrita da saúde pública, depende da sua cidade, depende do seu bairro ou até do seu estado também, você pode pesquisar aí outras possibilidades, tem um vídeo aqui no canal falando sobre terapia gratuita, se existe ou não, vou deixar o card logo aqui em cima e aí fica salvo para você ver depois que terminar esse vídeo aqui. Bem, Levi, e você também do outro lado que pode estar interessado em saber sobre isso, eu já falei aqui no canal diversas vezes sobre a relação paciente-terapeuta, já falei sobre casos de amor, já falei sobre casos de raiva, já falei sobre indiferença, sobre abraçar ou não abraçar, se pode aceitar ou não presente, fica aqui na playlist da psicologia que você vai achar um tanto de conteúdo semelhante. Mas e quando a gente quer trocar ou quando nós não estamos gostando do psicólogo? Aqui nessa pergunta, eu já percebo que existe um direcionamento para a pessoa, né, não estou gostando do psicólogo ou da psicóloga. E aí fica o questionamento, será que esse não gostar da pessoa é um indicativo de uma questão pessoal? Por exemplo, ah, eu não gosto do jeito que ela fala comigo, eu não gosto do jeito que ele me atende, eu não gosto do jeito com que ele me trata, que ela me trata quando eu não estou em atendimento, eu acho que ele ou que ela deveria ser assim ou ser assado? Eu sei que existe esse tipo de questionamento, eu sei que você tem todo o direito de questionar, independente se for um atendimento pago ou se for um atendimento gratuito ou a preço social, a gente já falou aqui no canal, se é o preço do atendimento que vai especificar a qualidade, ou que deveria basear a qualidade desse atendimento, também você pode ver depois. Mas se você não gosta do seu psicólogo ou da sua psicóloga, que é uma questão direcionada direto para a pessoa, para uma qualidade, para um defeito que não te apetece, que não é bom para você, pode ser que seja o que os psicanalistas chamam de uma transferência, de você fazer essa transferência para o seu psicólogo, para a sua psicóloga, mas não necessariamente uma transferência positiva, que é quando se tem ali uma gratidão, quando se tem um carinho, respeito, e até também esses lances que a gente comenta aqui no canal, de se apaixonar, pode ser também que seja uma questão de uma transferência, de uma ligação afetiva, mas não necessariamente para com o seu psicólogo ou psicóloga, pode ser que a imagem dele ou dela representa algum simbolismo para você, que é importante ser estudado nessa relação terapêutica. Não ignora, não joga fora, pode ser que esse não gostar, pode ser que esse amor que você sente, ciúmes e outras coisas, seja um conteúdo, seja um objeto de estudo nessa relação terapêutica. Por isso que é muito importante sermos transparentes e trazer também esses sentimentos que não são tão bonitos assim e que pode atrapalhar o seu processo. Portanto, se for uma coisa que você perceber que é a nível pessoal que te incomoda, traga para a terapia, porque pode ser que não seja isso que você está pensando e que se você mudar de profissional, muito provavelmente vai se repetir também naquele novo caso. Mas se for uma questão agora a nível profissional, Por exemplo, se você percebe que ele ou que ela não presta atenção no que você está falando, se você acha que o trabalho poderia ser feito de uma forma mais interessante, que a condução poderia ser diferente, que a forma de comunicação não bate para você, se você acha que ele ou ela está descompromissada com o atendimento, em questão de atraso, por exemplo, ou que fica de te mandar alguma coisa e não manda, quando for o caso também, esse tipo de observação para o lado profissional, aí eu já entendo que é um tanto mais sensível mesmo. Porque pode, claro, criar uma situação ali difícil para o paciente permanecer em uma relação terapêutica, onde o outro profissional não é uma questão de transferência, não é uma questão de você ver no profissional uma coisa que é sua, ou ver no profissional uma experiência passada e começar a desgostar, ou começar a amar essa pessoa, não é o caso. Aqui eu entendo que é uma questão ou de condução, ou da metodologia, de uma questão ética, técnica do profissional, e aí muitas vezes pode criar esse ambiente constrangedor, até mesmo para questionar essa pessoa sobre essa condução mal feita. Se for uma questão que você acredita que pode ser corrigida, que é uma questão mais simples de se resolver, que é possível e que você está disposto, disposta a entrar nesse assunto com essa profissional, com esse profissional, vá em frente. Tenta negociar, tenta lhe mudar um pouco, comenta sobre a sua insatisfação, que pode ser que até melhore o condicionamento desse profissional para você e para outros profissionais também, que às vezes um feedback, mesmo que não seja um feedback tão positivo, assim cheio de elogios, ajuda também para que ele ou que ela saiba que existe algo para melhorar. Porque, gente, sempre vai ter algo para melhorar. Se você aí do outro lado acha que está 100% em tudo, sinto lhe dizer que você ou está ignorando algumas coisas, ou está muito iludido com a situação da vida. Nós sempre vamos melhorar em coisas, sempre tem espaço para aprender, e quem acha que não está perdendo aí um grande movimento de evolução. Aqui na psicologia é a mesma coisa. Se você não gosta de algo que você acha que deve mudar por uma questão profissional, técnica ou ética, vá em frente. Você está no seu direito de questionar, seja um atendimento pago, gratuito ou a preço social, você está no seu direito, porque aquele profissional ou aquela profissional já prestou ao entendimento de que vai te oferecer um serviço que tem que ser de qualidade, independente da questão daquele caso. E eu não vou falar aqui sobre se é necessário trocar ou não, porque já tem vídeo no canal falando sobre isso. Então, fique à vontade para investigar aqui também. Vou deixar aqui em cima um card que você pode verificar se você deve ou não trocar esse profissional. Mas muito cuidado para trocar um profissional, uma profissional, por uma questão a nível pessoal, e acabar repetindo esse outro caso com outro profissional, e vai ser essa cadeia, esse círculo vicioso que não vai se resolver, enquanto você não ter esse condicionamento de olhar para a questão ao invés de olhar para o profissional como se fosse ele ou ela o problema. Eu sei que algumas vezes é ele ou ela o problema, eu sei que somos nós muitas vezes o problema também, mas existe aí um espaço, um caminho para você investigar se existe alguma coisa que você como paciente, cliente, usuário, pode fazer para melhorar esse sistema, para melhorar esse vínculo terapêutico, para o serviço ser melhor para você. E eu espero ter conseguido explicar aqui, levar essa questão. Mais uma vez, obrigada para você que sempre está presente, sempre prestigia e dá o apoio aqui no canal. Obrigada para você que ficou aqui até o final também, prestigiando esse conteúdo. Para mim, isso é muito importante, valoriza o meu trabalho e me motiva a continuar. E se você quiser apoiar ainda mais, deixa um like, comenta uma experiência que você acha interessante, que vai agregar na experiência de outras pessoas que chegarão depois de você e compartilhe o conteúdo do Asso da Mente, seja esse vídeo ou outro também, que me ajuda bastante e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas ainda. Muito obrigada e até o próximo vídeo aqui no Asso da Mente. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho